Fala galera! Neste vídeo quero conversar com você sobre um assunto que eu considero importante para a progressão aqui no jogo, ou seja, recursos que nós precisamos melhorar para termos uma melhor qualidade de vida aqui, certo? Então, o que eu quero conversar com vocês hoje é sobre as moedas do reino, exatamente! Nós temos uma loja especial que utiliza essas moedas do reino aqui no jogo. E por que que isso é importante? Então, eu vou dar diversos pontos do porquê vocês precisam investir nisso e como vocês conseguem mais moedas do reino sem precisar comprar nada na loja, certo? Então, no começo do jogo é muito importante comprar estas medalhas de montaria roxa, por quê? Porque nós precisamos aumentar as estrelas de todas as nossas moedas de montaria para conseguirmos um maior polir e também utilizar as medalhas que nós... aumentar o level, né? As estrelas das medalhas que nós utilizamos. Então, isso é muito importante no começo do jogo. Agora, é também muito importante comprar estes cristais arcanos, porque eles são extremamente importantes para melhorarmos o level dos nossos canhões arcanos. E outra coisa que é também importante diariamente é comprar estrelas de pratas e também cubos de energia. isso vai fazer com que você consiga aumentar o level do seu mecha e também os atributos que ele vai dar para o seu personagem. Fora isso, nós temos o mecha dourado, o mecha roxo, que ele é extremamente importante, principalmente para quem não compra em eventos. É bom comprar todas as semanas aqui e não podemos esquecer de falar dos recursos mais importantes dessa loja, que é diamante estelar, diamante lunar, diamante solar e também diamante do fogo do céu, que servem para melhorar os seus equipamentos para chegar até o mais 18. E também é importante comprar para melhorar as nossas roupas, para aumentar os nossos atributos do guarda-roupa, certo? Estes são os principais itens que nós temos aqui nessa loja que valem a pena ser comprados. Agora, como conseguir moedas do reino? Uma forma muito interessante é quando a gente dropa estes itens de montaria lá no tesouro do dragão. Quando nós compramos estes itens e você não consegue vender no seu servidor, vale a pena resgatar eles e trocar por moedas do reino. Então, vale bastante a pena mesmo. Agora, outra coisa que eu sempre troco por moedas do reino é as cartas não identificadas do reino das cartas. Então, essa é outra forma muito legal de vocês conseguirem moedas do reino. Agora, nós temos nas terças-feiras, quintas-feiras e sábado, nós temos um castelo do céu diferente. E neste castelo do céu, em algumas horas específicas destes dias, nós ganhamos um baú especial extra. Então, percebam, aqui nós temos os horários que acontecem a distribuição destes baús do herói, onde a gente consegue até 5 baús por destruir outras carroças e 5 baús por escoltar a nossa carroça. E, no mínimo, você vai ganhar 300 moedas do reino para cada um destes baús. Então, se você fizer 10, você já ganhará 3 mil moedas do reino em um dia. Numa semana, você consegue até 9 mil no mínimo, se fizer os 10 baús conseguindo a premiação mínima. Mas, outro lugar que pouca gente sabe e que pouca gente se deu conta é que sabem aquelas almas de fragmentos Shining que nós ganhamos lá no Portão do Tempo. Isso mesmo, esses fragmentos Shining vocês conseguem trocar por 19 mil moedas do reino. Isso é muito, 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 muito importante. Por quê? Se você é DPS, você não vai utilizar muitos destes fragmentos Shining. E caso você já tenha as cartas Shining, você também pode trocar por moedas do reino. Então, fica a dica, galera. Utilizem essas marcas para trocar por moedas do reino. Porque caso você não tenha a pretensão de avançar essas cartas, vale bastante a pena, certo? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!